Com a decisão da Assembleia Geral em Pato Branco, os enfermeiros participam hoje da movimentação nacional da categoria. Os profissionais estão em greve por 24 horas, com a pauta de reivindicação, como destaca o advogado da categoria, Ronilson Fonseca Vincenzi. Aqui em Pato Branco, o CIN de Saúde, que representa os hospitais e as clínicas privadas, estão com paralisação de 24 horas, na qual, claro, obedecendo um percentual mínimo para atendimento da população. Alguns hospitais nós já entramos em acordo quanto ao percentual desta greve, que é fundamental para a garantia do piso nacional da enfermagem, com busca pelo objetivo principal em todo o Brasil dos recursos para o pagamento deste piso tão digno. Se for nesse momento, se a gente conseguir esse salário, que já foi aprovado pelo presidente, então eu acho que a gente não vai conseguir mais. Porque eu acho que eles têm que valorizar a enfermagem, porque só quem passou por aqui, essas pandemias e tudo, sabe o valor de uma enfermagem. Sem enfermagem nada move, né? A enfermagem é 24 horas, no lado do paciente, numa UTI, num pronto-socorro, no posto, no centro cirúrgico, né? Tudo envolve uma enfermagem, né? Até mesmo o futebol, né? Envolve uma enfermagem. Em primeiro lugar, eu queria estar aqui esclarecendo que o pessoal da enfermagem se uniu aqui na frente dos hospitais, tanto quanto o Policlínica, quanto o São Lucas. A gente está pedindo ajuda para a população, não precisa ser somente o pessoal da enfermagem ou o pessoal da área da saúde para estar ajudando nós aqui nesse manifesto. Mas sim, podem vir outras pessoas para estar conhecendo um pouquinho mais a nossa história sobre a enfermagem e o que a gente passa no dia a dia aqui, né? Mas sim, podem vir outras pessoas para estar conhecendo um pouquinho mais a nossa história sobre a enfermagem e o que a gente passa no dia a dia.